A justiça gaúcha condenou o bancário Ricardo Nays, autor do atropelamento em massa de ciclistas da capital há 12 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. O crime ocorreu em fevereiro de 2011 e deixou pelo menos 17 pessoas feridas. Quase seis anos depois e a cena que chocou o mundo finalmente começa a ter um desfecho. O motorista Ricardo Nays foi condenado pelo tribunal do júri por 11 tentativas de homicídio e 5 lesões corporais dolosas. Apesar da decisão, o bancário permanece em liberdade. No meu entender, não há causa que justifique uma prisão cautelar, ou seja, o acusado não deu motivos para que eu decretasse uma prisão preventiva ou que eu previna algo com a sua segregação. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado como regime inicial fechado. Isso significa que, uma vez esgotados os recursos, ele deverá cumprir, segundo, se a pena for mantida, ele deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, ou seja, segregado à prisão. Mas ele ainda poderá recorrer, ele tem direito ao duplo grau de jurisdição que está previsto na Constituição e ele poderá fazer uso desse direito, no meu entender. Para os promotores responsáveis pelo caso, o réu não teria demonstrado nenhum arrependimento durante as audiências. Continua culpando ciclistas pela atitude dele, pela irresponsabilidade dele, pelo egoísmo dele. Quer dizer, ele chega hoje para ser ouvido e continua culpando os outros pelo aquilo que ele fez, pelo ato assim, insano dele, pela impulsividade e pela agressividade dele. Porto Alegre condenou o egoísmo, condenou o individualismo, condenou o preconceito, condenou tudo o que se possa imaginar de ruim em nós, seres humanos. E que esse recado dos jurados, dos cidadãos de Porto Alegre, sirva para isso, para que cada um de nós pense até que ponto nós não respeitamos o diverso, não respeitamos o alheio, não respeitamos o nosso irmão que caminha conosco na rua. A defesa vai recorrer da decisão e pode pedir o anulamento do júri por falta de provas. Não há prova que corrobore a versão a qual levou a condenação. Isso se trata de um julgamento em desacordo com aquilo que se chama de prova dos autos. A prova em contexto dos autos é que, neste caso, nenhum dos ciclistas usava equipamento obrigatório. Isso constava em um quesito. Então, pode ser, dentro do estudo que nós faremos, aprofundado de todo o processo, incluindo o julgamento de hoje, causas de nulidade que serão levadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, possivelmente, até a superior instância. E depois de dois dias de um longo julgamento e muita expectativa, a sentença é celebrada assim, sobre rodas. Que sirva de exemplo, né? Pra todo mundo, né? E que a gente agora consiga pedalar mais tranquilo, tendo ele como exemplo, né? Aí eu acho que o pessoal é capaz de se organizar. Mas valeu, hein? Tchau, tchau.